O Projeto Mais Turismo é uma ação que o SEBRAE construiu junto com a Prefeitura e os empresários aqui do município, visando fortalecer o nome do município, a marca turística aqui de São Bento do Sapucaí. O primeiro resultado foi construir junto Prefeitura e empresários, entender quais são as principais necessidades do município e construir esse caminho juntos. A segunda principal diferença que dá para perceber muito forte é a questão do marketing digital. Antes trabalhava de uma forma mais amadora, vamos dizer assim, e hoje trabalha de uma forma muito mais profissional. O Mais Turismo é a integração de histórias, pessoas e ações para criar experiências para quem quer nos visitar e empreender aqui. O Armazém Santa Ana é um empório, que vende produtos regionais, artesanais, principalmente da Serra da Mantiqueira e do sul de Minas Gerais. Nosso comércio aqui é um comércio recente, faz parte de uma história de vida. São Bento para mim é uma paixão antiga, eu venho para cá desde a minha infância, mas há três anos eu tive a oportunidade de morar. São Bento tem uma vocação turística, isso está claro, até pela sua beleza. É um povo extremamente acolhedor, mas faltava uma profissionalização. A nossa proposta, junto com o projeto Mais Turismo do SEBRAE, é facilitar o acesso do nosso turista pela cidade. Então, nós, eu faço parte desse grupo de empresários, nós criamos trilhas para que o turista consiga se autoguiar pela cidade, conhecer todos os nossos pontos turísticos e aproveitar ao máximo as experiências que a gente tem para oferecer aqui na cidade, que são inúmeras. Eu vim para São Bento faz uns 15 anos e aí faz uns 10 anos nós montamos uma pizzaria Deliver. Aí nisso começou o nosso movimento como turista, tanto também para a população da cidade. Aí, recentemente, nós apareceu a oportunidade de pegar essa pousada, a pousada Vila São Bento, já faz uns 7 meses. E aí nós estamos desenvolvendo essa atividade aqui em São Bento para melhoria, tanto da divulgação do nome da cidade, quanto também da pousada. O projeto Mais Turismo do SEBRAE, aqui em São Bento, São Pucay, ajudou bastante a gente, porque acabou ajudando a gente a ter outra visão do turismo na cidade. E aí ajuda a melhorar bastante isso, tanto na pousada quanto também nos atrativos turísticos da cidade. O turista vem procurando a sensação do prazer da viagem, entendeu? Então o que acontece? Eles não vêm só para ficar na pousada. Eles vêm já com a visão de fazer uma trilha, de aproveitar a cidade. Então o que acontece? A gente já tem que estar tudo incluído junto para ficar mais fácil de trabalhar com eles. Bom, o Frescor da Mantiqueira nasceu de um sonho. Nós, eu e meu marido, esse daqui é um projeto familiar, nós morávamos em São Paulo, desenvolvemos o Frescor da Mantiqueira, que é uma escola de permacultura, que produz hoje produtos orgânicos e desenvolve experiências, hospedagens, cursos. Bom, o projeto Mais Turismo foi um projeto que nos brilhou o olho, porque o Frescor da Mantiqueira é um negócio novo, a nossa área de atuação é a área ambiental e sempre a organização administrativa, desde a análise da estratégia do negócio, a avaliação das questões financeiras, precificação, para nós é algo mais longe do nosso dia a dia. Então essa parceria entre o SEBRAE, através do projeto Mais Turismo, está sendo essencial para a gente reorganizar o nosso negócio ou melhorá-lo a partir de onde ele está. Legenda Adriana Zanotto